Música Estou olhando Estou vendo essa cara sua Soltei viu Quanto mais você comenta É muito simples minha gente Só é comentar figurinha Não precisa marcar ninguém Porque é muito chato esse negócio De ficar marcando o povo Não precisa marcar ninguém Comenta as figurinhas lá Que você quiser Você comenta lá as figurinhas E pronto Segue o perfil oficial E segue os 30 patrocinadores Tá certo? Desse perfil Que eu estou deixando aqui Para você Que é o solteiosoficial.sul Tá certo? Muito simples Vai que é tua R$ 8 mil com o iPhone 13 O Instagram derrubou Duas vezes a foto do presentão Duas vezes Pense na peleja Entendeu? Mas já está lá Novamente a foto oficial Tá certo? Tá valendo Continua Entendeu? Esse presentão vai sair É teu Acabaram de chegar Minhas coisinhas Da Lifebox Olha minha filha Meus suquinhos Minhas comidinhas Da semana Que facilitam A vida da gente E não só isso São saudáveis E além de saudáveis Deliciosos Uma mão na roda Principalmente para a gente Que trabalha fora Leva comidinha Esquenta na casa do cliente Vai comendo de uma casa Para outra E ainda mais Estou me alimentando o que? Super bem Super saudável Amo! Adoro! Obrigada Lifebox! Ela tinha comentado comigo hoje O como meu cabelo Ele ficou saudável Depois que eu cortei Mas ficou mesmo Viu? Ei! Ei! Mas rapaz! Eu corto um pouco Palhaçada! Olha Mas ficou mesmo Tá vendo? Ó Ele tá sem nada Viu? Eu só lavei Eu não sequei Deixei secar natural Não tem chapinha Não tem progressivo Não tem nada Ele tá natural assim Ó Ó Eu gostei Deu um movimento Saiu aquele Meu cabelo não tava saudável Minha gente Vocês estavam dizendo Que ele tava bonito Grande Que não era pra me cortar Mas as pontas Só estavam assim Ó A espiga Olá queridos E queridos Essa cara inchada De sono Tô assistindo o clone Viu? Do começo Nada com nada Tô assistindo o clone Do começo Já tô no terceiro capítulo Nossa que novela boa Meu Deus Eu tô presa Do nada Aquele frio de inverno E a gente já tá na primavera Menos seis a sensação Um frio menina Um frio que eu nem acreditei Quando eu acordei de manhã Tinha até uns floquinhos de neve caindo Eu fiquei Assim ó Entendi foi nada Mas quem sou eu Pra questionar E entender os planos De Jesus Né Imagine então Se nos planos dele Tiver aí Que você vai ganhar Esse presentão Você não sabe Se você não tiver participando Você é que não vai ter chance mesmo Que a gente tem que correr atrás Entendeu? Ó Entra aqui nesse perfil Que é o meu perfil Do presentão Lá tá a foto oficial Lá tá Lá tá todas as regras Fixadas Nos comentários Da foto Você abre a foto Abra os comentários E você vai ver lá O comentário da Melzinha Bem fixado É aquele lá As regrinhas estão todas lá E muito boa sorte Não esqueci Chegar em casa Eu mostro a tatuagem que eu fiz Tá certo? Eu fiz duas Daqui a pouco eu tô chegando em casa Daqui a pouco eu mostro Que olha a polícia Pega ela Olha Quando eu tenho que levar Essa trouxinha de gente aqui Né Clifford? Ei rapaz Minha gente Tá tão teimoso Tá tão teimoso Fingindo que não escuta Mas ele é inteligente Ele entende as coisas Mas ele finge Bora rapaz Chegou em casa Venha meu filho Não em pé rir não Venha Ô meu Deus Venha se embora Clifford Ô meu Deus do céu Vem cá Difícil viu Desse jeito Meu Deus do céu Vou adicionar o telefone Aqui direitinho Ó Fiz uma borboleta aqui Assim Que ela tem um aspecto Como se ela estivesse Batendo as asas Aí dá uma meio Transparencia Depois eu mostro a foto Pra vocês E fiz um coqueiro Aqui ó Tá vendo? Um coqueiro aqui E uma borboleta aqui Aí ficou meu braço Desse jeito Assim ó Vai Escurecer ainda Né? Porque eu fiz ontem Vai cicatrizar tudo direitinho Vai ficar da cor Das outras As coisas que eu tenho Normal Entendeu? Mas foi isso Foi um coqueiro E uma brabaleta Fiz no PH Todas no meu braço Foi ele que fez Todas Ele lá desmoviu Ótimo viu Excelente Profissional Os traços finos Do jeito que você quiser O desenho que você pedir Pra ele fazer Ele faz Você tá aqui nos Estados Unidos Se você precisa De um bom advogado De imigração Eu indico muito O doutor Luciano Parque Tá certo? A gente tá aí trabalhando Há mais de um ano já Né? Inclusive Temos duas lives Salva aqui no meu Instagram Dá uma olhadinha Porque ele tá tirando A dúvida aí do pessoal Referente a várias coisas São várias perguntas Né? Tenho certeza que pode te ajudar Ou manda uma mensagem Direto pra ele Ou pelo telefone dele também Que eu vou deixar aqui na tela Tá certo? Ó Super competente Ele também atende Pro mundo inteiro Então se você deseja Vim pra cá Pros Estados Unidos E ficar de forma legal Vê as possibilidades com ele Manda mensagem Que ó Ele é um ótimo advogado Manda mensagem Manda mensagem Manda mensagem